Apresentando um grande espetáculo a partir das 8 horas da noite Gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentar, vai sentar, vai sentar gostosinho Gama na minha pegada, piranha só quer sentar pra mim Um baseado e um jack, esse teu bronze tá o fim Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer gama Gama na minha pegada, piranha só quer sentar pra mim Um baseado e um jack, esse teu bronze tá o fim Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar